Música Bom dia, o treino de hoje é um treino curto, mas nem por isso deixa de ser intenso Nós vamos fazer 6 minutinhos, é um win-wrap 6 minutos em que a gente vai repetir os exercícios Que eu vou passar em volo durante esses 6 minutos Serão então 30 mountain climb Mountain climb, mãozinhas aqui no chão, sempre com as mãos por baixo da linha dos ombros Ou seja, não vou pôr aqui, nem vou pôr em uma posição estranha Daqui vou fazer 30 chutes, 2, 3, 4, 5, 6 Se conseguir fazer sempre sem desistir, melhor ainda Depois eu vou fazer 20 shift through, ou seja, mãozinhas na mesma posição Mas eu vou chutar, vou virar a bacia, chuto para este lado e chuto para este lado 1, 2, e por aí vai Vou ficar muito tempo com as mãos no chão, isso vai puxar muito pelos ombros Tentar fazer séries grandes é a forma da gente conseguir criar uma intensidade maior para este treino Lembrando, 6 minutinhos com 30 mountain climb, 20 repetições de shift through Quem conseguir fazer isso sem tirar as mãos do chão é um verdadeiro super herói Quem gostou do vídeo faz o que? Põe um like e põe subscrever aqui embaixo E se eu quero treinar todos os dias, vou seguir o link para ter acesso a treinos diários e dicas exclusivas É um toque necessário, vou deixar as mãos do chão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Põe um like e põe subscrever aqui embaixo Vamos lá Vamos lá